Olá, gente! Paz do Senhor! Tudo bom com vocês? Eu sou o pastor Sérgio Júnior e eu queria meditar com vocês nessa tarde em uma palavra muito abençoada, que está no capítulo 24 de Provérbios, versículo de número 10, que diz assim Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena Irmãos, é apenas esse texto, é uma breve passagem aqui pela palavra Vocês sabem que esta é uma sentença, é uma frase, é um verso de Salomão, filho de Davi É o proverbista mais famoso da Bíblia E compreenda que nesse contexto não atribui nenhuma força miraculosa de Deus Não traz aqui no seu bojo nenhuma espécie de palavra de ânimo Mas não, vem um versículo que é completamente instrutivo Ao mesmo tempo é um versículo que é exortador Explicando das circunstâncias que o homem enfrenta no seu dia a dia Mas também eu observo aqui uma mensagem de preparação para um dia de guerra É uma mensagem que pode servir tanto no presente como no futuro E o texto está dizendo assim, olha Se você se mostrar fraco, se você se mostrar frouxo, frágil, vulnerável No dia da angústia, sua força será pequena E eu olhando esse texto eu digo, poxa, não parece uma redundância Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena Se te mostrares fraco, força pequena, parece uma redundância Mas é óbvio que aqui Salomão está quase, quase que repetindo o Eclesiastes Capítulo 11, quando diz que quem olha o vento nunca semeia Quem fica observando o vento e as nuvens nunca semeia e nunca colhe Então, essa prerrogativa de Salomão está muito mais presente no Eclesiastes Tudo que vier para fazer, a tua mão para fazer, fazes conforme as tuas forças No 9 e 10 lá de Eclesiastes Você vai perceber que é a dinâmica da vida na Bíblia E Salomão, ele está dizendo nesse 24.10 Falando sobre o dia ruim, o dia mau O dia que você não está bem Ou o dia onde você queria estar bem Onde você batalhou Mas as circunstâncias vieram contra você As intempéries vieram Como é já de praxe da vida isto acontecer E Salomão diz, olha Se você se mostrar tendencioso a cair, fraco Se você se mostrar muito vulnerável Olha, a pressão já é grande A tempestade já é gigante E encontrando um alvo frágil Então, realmente a sua força será pequena Então, nesse texto encontra-se aqui um bojo de instrução Para que você resista Para que você seja forte no dia da angústia Se te mostrares frouxo no dia da angústia Ou no dia da prova Ou no dia da luta Se você não combater Se você não se jogar Sua força sim será pequena E você será dizimado Muito mais fácil Do que se você colocasse firme Para enfrentar o problema Então, eu queria deixar essa reflexão com você Muitas vezes nós evocamos uma força miraculosa de Deus Dizemos, Deus vai fazer Muitas vezes atribuímos tanta coisa ao diabo Ao nosso adversário E nós não percebemos que a questão somos nós É nós que estamos entregando a guerra muito fácil Estamos jogando a bandeira branca Nos rendendo de maneira muito fácil Então, o meu conselho para você O negócio está feio A angústia está aí Resista Mesmo que você veja que não tem competência Capacidade Para suportar esse dilema Essa guerra Essa luta E que talvez até já Já seja constante na sua vida Ainda assim Você precisa Manter-se firme Se você se mostrar Aqui fala muito de proposição Como você se propõe para esta batalha Você vai se propor de maneira Vitimista Ou você vai para dentro Você vai enfrentar Você vai Dar toda a sua força Para enfrentar este dilema Se te mostrares frouxo Sua força será pequena Amém? Deus abençoe você Sua casa Sua família Eu vou te ver Eu vou te ver